Música Olá meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e se você não é inscrito no canal, convido você por favor a se inscrever e também ativar o sininho aqui de notificações e se você gostar, claro, do vídeo, não esquece por favor de nos ajudar deixando aquele like esperto, tá bom? Hoje o vídeo é um pouco diferente porque na verdade eu gostaria de fazer uma recomendação, né? E de tempos em tempos quando eu vejo algo que eu acho interessante e que eu gostaria de compartilhar com o pessoal eu venho aqui e utilizo o canal para poder divulgar essa informação E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um aplicativo que eu acho muito legal que eu usei aqui, já uso durante algum tempo, né? E que tem apenas a somar aí na questão aí de vocês utilizarem o computador E que aplicativo é esse? Na verdade é um visualizador de imagens, né? Eu acho que vocês que gostam de imagens, que devem ter bastante imagem aí no seu computador eu acredito que vocês devem usar por padrão, né? Se não a maioria utiliza aquele aplicativo Fotos do Windows, né? Só que muitos devem ter notado que ele é um aplicativo... Assim, ele é bom, ele tem muitos recursos, porém ele é um pouco lento Quando você quer visualizar uma imagem, por exemplo, você clica lá na foto E ele demora demais para abrir, demora muito, né? E eu então estava pesquisando há um tempo atrás aqui no computador Quer dizer, na internet, né? Através do computador Algum aplicativo que pudesse sanar esse problema, né? Ser um aplicativo mais rápido Às vezes você quer visualizar uma imagem rápido Quer que seja uma coisa muito rápida Já entrar, ver e sair E eu procurei um aplicativo aqui E eu gostaria, inclusive, de poder compartilhar com vocês Que aplicativo é esse, tá bom? Na verdade, esse aplicativo é esse aqui, ó FastStone Image Viewer, né? Esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo livre, né? Ele dispensa licenciamento Não é necessário você ter a licença desse aplicativo Ele é distribuído de forma gratuita na internet E ele tem recursos muito bacanas Além também de ser muito rápido, né? O que torna ele um aplicativo, assim, ideal Para ser instalado no computador E ser usado como aplicativo padrão de visualização de imagens Eu tenho aqui uma pasta Inclusive, vou mostrar aqui para vocês um exemplo Eu vou escolher aqui uma imagem qualquer Quer ver? Eu vou escolher essa daqui, ó Clica aqui Olha lá Ele já abre instantaneamente Tá vendo só? Ó Se eu rolar com a bolinha do mouse Eu tenho condições de ver as outras imagens Que também estão na mesma pasta Tá vendo? É muito rápido, é simples Se eu der um ESC Ele simplesmente sai da imagem Se eu clicar em qualquer imagem de novo Vou abrir aqui um diagrama, por exemplo Vou clicar aqui Na imagem do diagrama Olha lá, já abriu Se eu segurar o CTRL E a bolinha do mouse E ficar rolando a bolinha do mouse, né? Olha lá Eu consigo dar zoom Ou diminuir Tá vendo? Vamos supor que essa imagem aqui Que você acabou de visualizar Você não quer mais ter ela no computador Você pode simplesmente apertar Você pode apertar aqui a tecla DEL O teclado e as setinhas para cima e para baixo Ou para a esquerda e para a direita Você consegue também Olha lá Passear pela imagem Porque você vai dar o zoom na imagem Ela vai ficar grandona Então você consegue passear Olha lá, entendeu? É claro que dá para fazer isso com o mouse também Eu tenho uma mãozinha aqui no mouse Você aperta aqui Fica segurando E você arrasta a imagem Para onde você quer Para você ter mais ou menos uma noção Do que você está observando, né? E é muito bom Está aí um programinha muito bacana mesmo Muito rápido Funciona muito bem, tá? Vamos supor que você queira sair da imagem Mas você não quer sair do programa Basta você, em qualquer imagem que você está visualizando Dá um enter Olha lá O aplicativo ele vai abrir, né? Esse aqui é o aplicativo FastStone E aqui do lado direito Você tem então todas as imagens No conteúdo de uma pasta Que você esteja aberta, né? Que você está com ela aberta Você consegue ver aqui então Todas as imagens que tem naquela pasta Você pode escolher uma imagem Dando um clique aqui em cima dela E você tem a pré-visualização dessa imagem aqui no canto E, da mesma forma Você pode ir com a bolinha do mouse Segurando o control do teclado Fazer, ó A ampliação E a diminuição dela aqui do lado Se você quer ver ela em tela cheia Dá dois cliques aqui E ela abre Está vendo? E você tem aqui também outros recursos De imagem, né? De aprimoramento de imagem Que você tem aqui no aplicativo É muito bom Recomendo, viu? Um outro aplicativo Que eu gostaria de recomendar também Mas eu não tenho instalado no computador Eu já tive, né? Mas eu desinstalei Porque eu achei esse daqui melhor Por isso que esse aplicativo Que eu vou falar agora Ele está em segundo lugar, tá? É o ACDC Free Esse daqui, ó É um visualizador de imagem ACDC Free Esse daqui é um aplicativo também De visualização de imagens É rápido também É muito bom Recomendo para quem não tenha Se você de repente Achar que esse aplicativo Funciona mais rápido Ou melhor Do que o FastStone Que eu acabei de mostrar aqui para vocês Vocês podem instalar Eu não vou mostrar Porque eu não tenho aqui instalado no computador E eu também não vou instalar, tá? Mas ele é bem parecido O funcionamento dele é bem parecido Com esse daqui, ó Que eu acabei de mostrar para vocês O FastStone você tem aqui logo É... Aqui na página inicial As opções de download, né? Tem aqui os aplicativos E as opções de download No caso Image Viewer 7.5 Que é a última versão, né? Então você pode É... Obter mais informações Clicando nesse botão Ou já fazer diretamente O download Do aplicativo E o ACDC também Tem um botãozinho aqui, ó Free Download O arquivo ele vai ser baixado E você pode instalar no seu computador Pode fazer os testes aí Eu garanto para vocês Que vocês vão gostar Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje Que eu queria mostrar aqui para vocês Não estou fazendo propaganda Não estou ganhando absolutamente nada Para fazer isso Eu estou realmente compartilhando Essa informação Porque eu acho que seria relevante Para os inscritos do canal Principalmente para aqueles que gostam de ver Visualizar diagramas elétricos, né? E até mesmo aqueles diagramas Que estão em formato de imagem Em formato JPEG, né? É muito bom É muito fácil mesmo De visualizar É rápido Não demora tanto Quanto o aplicativo Fotos do Windows, né? Ele é bem demorado mesmo E tem ali recursos Bem básicos mesmo, né? Eu sinceramente Gostei muito desse aplicativo Demais Você consegue dar um zoom aqui Até quadricular Que o negócio É muito bom Então é isso, galera Fica aí a minha dica Espero que vocês tenham gostado Peço apenas que você ajude A divulgar essa informação Com outros, tá? Compartilhando esse vídeo Nas suas redes sociais E também não esquece De deixar aquele like Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma